E aí, pessoas! Eu sou Edu Reis e esse aqui é o canal 3, 2, não é... 3, 2, 1, 2, 3, 2... Este episódio tem o apoio da Távula Games. Seja você também um cavaleiro da Távula. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um joguinho muito legal, muito bacana, mas um jogo da Conclave Editor aqui funcionaria muito bem com a galerinha menor, com os pequenos. Embora a caixa esteja aqui para 14 anos ou mais, e eu a vi aqui que não tem um detalhezinho aqui, que diz o seguinte, este produto não é um brinquedo, produto destinado para colecionadores maiores de 14 anos. Mas assim, dá para te jogar com a galerinha menor, tá? GetBit, então, não é GetByte, né? Falta um Ezinho ali, acho que o tubarão comeu. Enfim, GetBit é um jogo para 2 a 6 jogadores, muito rápido, e ele tem umas mecânicas bem simples, como dedução, então tem que deduzir o que os outros jogadores vão fazer. Ele tem também força e sua sorte, porque dependendo do que o outro pode fazer, tu pode tentar forçar, né? Tentar, como é que eu vou dizer? Forçar a sorte, bem como diz assim mesmo, né? Forçar a sorte. Vai que o outro quer botar exatamente aquela carta, mas vocês vão entender. E ele também tem uma mecânica que eu particularmente não gosto, nem um pouco, que é a eliminação de jogadores. Mas essa mecânica, ela não fica tão ruim no jogo, porque o jogo é muito rápido. Então, tu foi eliminado ali, mas daqui a pouco já acaba a partida, já joga outra, né? Enfim, é um joguinho bem rapidinho. Deixa eu ver quanto tempo que ele diz aqui. 20 minutos? Olha, eu acho que não dá tudo isso. Dependendo da quantidade de jogadores, não dá tudo isso, tá? Então, vamos aprender como é que se joga o joguinho do tubarão Get Beat. Muito bem, então, pessoas. Get Beat, ele é um jogo de ação simultânea. E aí, como é que a gente vai funcionar? A gente vai pegar esse playmatchzinho aqui, ó. Opa, acabei de desligar alguma coisa. A gente vai pegar esse playmatchzinho aqui, ó. Que por acaso não está cabendo todo na minha câmera aqui. Eu estou deixando ela um pouco mais próxima, tá? Que no verso dele também é o manual, tá? Então, não vai dar para te pegar o manual durante a partida, para te tirar alguma dúvida. Até porque não tem por que tirar dúvida, porque o jogo é realmente bem simples. Mas vai funcionar. Cada jogador vai ter um personagenzinho, um bonequinho desses aqui, que é um mergulhador, um nadador, um pirata, sei lá, né? Esses bonequinhos, eles são adesivados, tá? Então, a gente tem aqui umas cartelinhas de adesivos que vêm no jogo. Ok. Aqui, mais uma. São duas. Que a gente pode adesivar a carinha deles, enfim. Né? Então, são duas que você pode escolher ali qual vai ser a carinha deles. Só que eu não deixei adesivado aqui, porque esse jogo aqui a gente vai acabar sorteando também. Então, fica ligado também, se vocês quiserem concorrer a esse jogo aqui. Acompanhe a gente nas redes sociais para ver o que tem que fazer. Tá bom? Nos próximos dias aí. Então, a gente vai botar aleatoriamente, então, os bonequinhos, né? Numa fila. Cada jogador vai ter um, como eu falei. Então, vai ter uma fila assim, eles não estão nadando. Vou botar aqui mais um branquinho. Dizer que sejam quatro jogadores. Cada jogador também vai ter um baralhozinho com cartas de um a sete. Todos têm a mesma quantidade de cartas, os mesmos números. Uma partida aqui para quatro jogadores, a gente vai tirar o número sete e o número seis. Esses aqui saem do jogo. Tá? Se fosse uma partida para cinco jogadores, a gente tiraria só o número sete. Ok? Todos os versos das cartas, eles são iguais. Peraí que está passando um cara agora com som alto, né? Adoro, só que não. Todos os versos das cartas são iguais. Quando eles estão de cabeça para cima, né? Quando não está de cabeça para baixo. Tá? Como é que funciona, então? No final da fila, a gente vai botar o nosso amiguinho aqui, o nosso temido, o tubarão, o Baby Shark aqui, ó. Tá? Ele... Olha, cara, ele abre a boca aqui, ó. Tá? Ele vai ficar aqui no finalzinho da fila. Vou botar todo mundo mais para frente para vocês enxergarem o tubarão. A cada rodada, o jogador vai, né? Tirando seis e sete, que a gente está só entre quatro. Vai escolher uma das cartas que ele tem na mão. O toque aqui está me chamando aqui, ó. Deu. Vai escolher uma das cartas que ele tem na mão e, secretamente, ele vai botar na mesa virado para baixo. E todos os outros jogadores vão fazer a mesma coisa. Então, digamos que esse aqui é o do verde, o do vermelho e o azul. Cadê o baralho do azul? Aqui o baralho do azul. Aqui. O azul botou aqui, né? Simultaneamente, todo mundo vai revelar as suas cartas. Então, opa, esse aqui não é azul, esse aqui é o vermelho. Eu estou meio daltônico. Todo mundo vai revelar junto as suas cartas. E o que acontece agora? A partir daí, a gente vai pegar primeiro o número mais baixo. Tem algum número igual a ele? Não. Então, ele vai lá para o início da fila. Bom, já foi. Aí, beleza. Esse aqui fica, né? Essa carta aqui já foi usada. Ela vai ficar na mesa virada para baixo. Não, para cima. Ela vai ficar virada para cima. Todo mundo pode ver. Próximo número mais baixo é o 4. Então, o 4. Não tem nenhum 4 igual, né? Então, o 4 vai lá para o início da fila. Então, a gente vai mover todo mundo aqui para trás para aparecer na câmera. Né? Ok. E o 5, o próximo número, tem números iguais. Então, eles não se movem. Certo? Mesmo sendo o maior número, ou seja, o que se moveria depois, que iria para o início da fila depois, eles não se movem porque tem carta repetida. Então, nessa situação aqui, quem ficou no final da fila, que é o azul, ele perderia uma perninha. Ou um braço. Ou, enfim, perderia um membro. Porque ele é todo articulado, bonequinho. Enfim, ele é todo articulado, né? E tu pode simplesmente desencaixar aqui o bracinho dele, né? Enfim. Na primeira rodada, na primeira rodada do jogo, o tubarão não está com fome ainda. Então, ele não abocanha ninguém. A partir do momento que vai ter a segunda rodada, agora sim. Agora, todo mundo já tem alguma certa estratégia, né? Tu já pode ver as cartas que já foram jogadas, né? Agora sim, o tubarão vai devorar quem ficar em último da fila. E, mais uma vez, cada jogador vai, então, escolher uma carta sua e vai colocar viradinha para baixo. Então, o branco está aqui. O azul está aqui atrás. O vermelho está aqui. E o verde, o verde está aqui. Muito bem. Todo mundo vai revelar junto, né? Um 3. Aqui um 4. Aqui um 2. E aqui um 5. Olha, não nenhuma repetida. Então, o que acontece? Primeiro o menor número. O 2 vai lá para o início da fila. Troca de lugar aqui. Próximo número. O 3. O 3 vai lá para o início da fila. Vai todo mundo vindo para trás. Depois o 4. Vai lá para o início da fila. Não tem ninguém igual. Opa! Misturei. Mexi no mar agora. E, por último, o 5, que é o maior, né? Vai mover por último. Vai lá para o início da fila. Empurrando todo mundo que está lá na frente. Logo, o vermelhinho acabou perdendo um membro. O tubarão comeu ele. Muito bem. O vermelhinho que perdeu um bracinho, né? Nesse caso aqui. Podia ser uma perna. Podia ser um bracinho. Vem. Ele vai pegar todas as cartinhas que ele usou e vai voltar para a mão dele. Ok? Então, ele tem uma certa vantagem nesse sentido de que os outros jogadores estão um pouco mais limitados quanto o que eles podem colocar. Mas o vermelho agora, para dar uma equilibrada, já que ele está atrás e já está com um membro a menos, ele tem uma certa vantagem no sentido de que ele dificilmente vai ficar para trás de novo. Ok? Quando que acaba o jogo? O jogo acaba a partir do momento que sobraram três bonequinhos ali. Então, tendo três bonequinhos ali e o tubarão devorando, né? Digamos que aqui ele perdeu, 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 perdeu. Aí não tem mais nada para perder, né? Tubarão devorou aqui o terceiro e sobrou dois. Ganha o que estiver na frente. Daí esse aqui também vai ser devoradinho. Certo? Temos também algumas variantes, né? Algumas variantes para dois jogadores, por exemplo. Como é um jogo de ação simultânea, dificilmente a gente vai ter um jogo de ação simultânea, assim, desse jeito aqui que é o do Get Beat, que ele dê para menos jogadores. Mas eu achei interessante que esse aqui dá, porque com menos jogadores, né? Digamos que seja para dois, cada jogador vai controlar dois bonequinhos. Dois mergulhadores. E, da mesma forma, é como se fosse para quatro jogadores. Só que, no caso, você vai jogar uma carta para cada um dos seus mergulhadores. No momento que um bonequinho, o primeiro bonequinho que for, não necessariamente o primeiro da fila, mas o primeiro bonequinho que for devorado inteiro, perdeu os dois braços, as duas pernas, depois perdeu o dorso, o primeiro bonequinho que for devorado inteiro sai da partida e esse jogador que teve o bonequinho devorado perde o jogo. A mesma coisa funciona, a mesma coisa funciona para três jogadores, né? Para três jogadores, cada jogador vai ter dois bonequinhos. E aí vai entrar também aqui o marronzinho e o pretinho. Então vamos fazer aqui uma filinha um pouquinho diferente. Então vai entrar o marronzinho e o pretinho, cada um vai controlar dois. A partir do momento que um for devorado inteiro, aquele que estiver mais à frente é o vencedor. Muito bem, pessoas. Então, o Get Beat é um jogo bem simplesinho, bem rápido. Tu explica ali em alguns minutos, como a gente acabou de fazer, né? E ele tem aqui... Esses bonequinhos, eles são muito bem feitinhos. Vamos pegar um outro que eu não usei na explicação aqui, ó, marronzinho. Eles são muito bem feitinhos, tá? Eles são bem direitinhos e tal. Eu imagino que adesivados eles devem ficar mais bonitinhos ainda. Só que eu não tive coragem de adesivar, né? Vou deixar para a pessoa que recebeu o jogo aí fazer, botar o adesivo ali conforme a seu bel prazer, né? Além de ele perder o bracinho aqui, por exemplo, ó, ele também tem mais esse cotovelo aqui, vamos dizer, né? Que ele também diminui aqui, também diminui não. Também desmonta. Que é para o jogo prolongado. Esse sim deve levar um pouco mais de 20 minutos, né? E daí tu, em vez de tirar a perna inteira, tira só metade, que é aqui no joelho dele. Ó, aí tira para o lado, né? Tira só metade. Aqui também tira só metade, só metade. Então tu tem mais vidas, né? Tu consegue durar mais no jogo. Eu, particularmente, acho que não é tão necessário. Acho que é mais legal o jogo ser um pouquinho mais rápido, até porque tem eliminação de jogadores. Mas, se quiser um jogo um pouquinho mais louco, um pouquinho mais tenso, tem essa opção também, tá? Até se for, tipo, para dois jogadores, acho que fica mais legal fazer essa opção do jogo mais demorado. O jogo vem isso aí mesmo, né? Só outro branzinho, seis bonequinhos, né? As cartinhas, as cartinhas, elas são tamanho estándar, né? Só que elas são bem fininhas, assim. Eu achei elas bem simples, né? É bem, bem cartinha, tipo, de baralho, até mais simples ainda. O manual é esse encarte aqui, ó. Quatro páginas. Aqui do outro lado é a nossa praia, né? Nosso navio, nosso mar. Ele explica tudo bem direitinho. Também tem alguns exemplos aqui na terceira página, né? Os bonequinhos ali. Também vem aqueles adesivos. A caixa, por mim, poderia ser até menor. Olha o tamanho do bonequinho pra caixa. Não precisava se ter tudo isso, né? Mas fica legal porque esse aqui é um tamanho de caixa meio padrão. Então, o que combina com outros jogos é mais fácil de guardar na prateleira. Muito bem. Esse é o Get Beat da Conclave Editora. Um jogo bem rápido, bem família. Que dá pra dar várias risadas. E também bem simples de explicar e de jogar. Já falei demais, então. Get Beat, né? Uma ótima pedida pra quem gosta de jogos rápidos, jogos família. Pra dar umas risadas sem se preocupar muito com estratégia. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês. Não esquece de deixar o teu comentário embaixo. Não esquece de curtir o nosso canal, seguir a gente aí, né? E daqui a pouco vai ter o sorteio que a gente já tá fazendo 3 anos. 3 dos, fazendo 3 anos. Ah, tem que fazer muita coisa. Mas vai ter um sorteiozinho legal, né? Vocês vão curtir. Eu acho. Quem sabe, né? Quem sabe você não ganha o Get Beat, né? Até mais, pessoas. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho